Música Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje José Dirceu. Ele é ex-ministro da Casa Civil do primeiro mandato de Lula, foi presidente do PT, deputado estadual, deputado federal, líder estudantil durante a ditadura militar e participou da luta armada contra o regime dos generais. Ministro, boa noite para o senhor, obrigado por dar essa entrevista aqui. Boa noite, eu que agradeço. Bom vê-lo. Ministro, o senhor acabou de fazer 77 anos, teve um problema recente de saúde. Queria que o senhor contasse o que aconteceu e como é que o senhor está se sentindo hoje. Eu tive o chamado hematoma subdural e fiz uma cirurgia em Brasília e depois teve um pós-operatório. Eu estou em auto-hospitalar, mas estou sob supervisão médico-hospitalar, porque eu estou tomando uma medicação por causa do problema do sangramento. Mas estou me sentindo bem. Agora, estou com restrições de uso de avião, de viagens longas e tenho agenda durante o mês de abril bem restrita, assim, 20% de uma agenda normal minha. Mas estou com... Tenho... Acho que tenho saúde para chegar nos 90 anos. Espero. Minha mãe chegou nos 97. Espero chegar nos 90 anos. Até em saúde, eu agradeço o senhor abrir o espaço na sua agenda para vir conversar com a gente aqui. Para mim, uma aula. Sabe o respeito que eu tenho pelo senhor e pela história do senhor. Muito obrigado. Ministro, o seguinte, vamos começar pelos 100 dias do governo Lula. Vai ser agora, na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, né? Dos três mandatos do Lula, me parece que esse tem um começo mais difícil. A gente lembrar como ele pegou o país em 2003, que tinha, sim, uma alta inflacionária, mas houve uma transição de alto nível do Fernando Henrique para o Lula. O senhor coordenou aquela transição, eu me lembro. E agora é uma situação econômica, me parece mais complicada, e aquela política de destruição do governo Bolsonaro. Que balanço que o senhor faz desses 100 dias e o que o Lula tem que fazer no resto do mandato dele? Eu faço um balanço altamente positivo, por isso mesmo, pelas razões que você apresentou. A máquina administrativa está totalmente desorganizada. Alguns ministérios deixaram de existir e outros foram devastados. Em segundo lugar, nós tivemos o 8 de janeiro, uma tentativa de golpe. Então, levando em consideração que nós temos também um Congresso mais conservador, inclusive com um núcleo de extrema direita, e a gravidade da situação econômica que o Lula herdou, o balanço é positivo. Há uma base no Congresso que vai ser, evidentemente, construída, porque na situação que nós fomos eleitos e o parlamento que foi eleito, a base tem que ser construída. E há também uma reorganização e uma recriação de ministérios. Agora, como o governo retomou, primeiro, de ter mudado a política cultural, retomado a ciência e tecnologia, a questão ambiental e a questão indígena, a política externa, e principalmente a questão da democracia, do diálogo, da busca de entendimento, de consensos progressivos no país, inclusive o Lula vai recriar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já é uma... Quer dizer, o país praticamente acordou aliviado, depois do resultado eleitoral. E vamos lembrar que as questões mais importantes, já a PEC da transição garantiu o novo Bolsa Família, o salário mínimo, os aposentados, a merenda escolar, agora o Minha Casa Minha da vida, e são programas que não têm só um aspecto social, fora a recomposição dos recursos para a educação e para a saúde. Tem um sentido também econômico, porque isso é gasto, é demanda que aumenta, certo? É consumo que aumenta. E nós temos sempre que levar em conta a estabilidade e a coesão política social de um país, porque o Brasil é o único país, da Colômbia até o Mercosul, todos eles tiveram insurreições populares. A Colômbia, aliás, o Equador está em insurreição, o Peru também, o Chile teve, a Bolívia teve, a Bolívia teve um golpe de Estado e depois uma insurreição. E nós estamos vendo a situação da Argentina. Então, esse fator de buscar, porque eu vendo o Brasil hoje, vendo o mundo, acredito que nós precisaríamos no Brasil de um acordo nacional, porque vai abrir uma janela de oportunidade no mundo para o Brasil, certo? Se o Brasil não tiver um entendimento interno entre o governo, certo? O empresariado e o Congresso Nacional para adotar uma série de medidas que nós precisamos adotar, certo? Nós vamos nos arrastar e conforme a crise internacional nós podemos perder a oportunidade. Vamos lembrar que a crise de 2008 e 2009 abriu uma oportunidade no Brasil. Como o CRAC abriu em 29, como a Segunda Guerra Mundial abriu, o Brasil sempre foi um país que se aproveitou das mudanças geopolíticas e do Senado. Mas se fala um pouco mais desse acordo nacional, porque me parece que o segundo turno ali do Lula, que na prática se tentou uma frente ampla, a Simone Tebbit está no governo, a Marina Silva voltou para o governo. Esse acordo, ele não está tacitamente feito entre o Lula, o empresariado e o Congresso? Ou é preciso fazer um sinal mais claro, formalizar de alguma maneira isso? Porque são dois momentos. Tem um momento que é esse da estabilidade macroeconômica. Agora, política econômica não é política macroeconômica. Política econômica é política de desenvolvimento nacional, é projeto de desenvolvimento nacional. São reformas estruturais. Na verdade, o Brasil precisa de uma revolução social. O problema fundamental do Brasil é a concentração de renda. É a estrutura tributária que, em vez de distribuir e alocar recursos, ela concentra recursos. E a questão dos juros e do rentismo da dívida pública. Porque como nós estamos pagando 7, 8% de juros reais da dívida pública, nós vamos entregar para 17 mil pessoas físicas jurídicas, vamos pôr aí, 20 milhões de brasileiros, 700 bilhões de reais. É uma transferência de renda muito grande. Quando o trabalhador vai comprar qualquer bem durável, ele paga 30, 40% de juros. Então, é uma concentração de renda. Expropia a renda. Como nós cobramos imposto de bens e serviços de consumo e não de renda, propriedade e riqueza, ao contrário, toda hora se fala que o Brasil vai entrar para a OCDE. Eu sempre pergunto, mas vai trazer a estrutura tributária da OCDE para o Brasil? Porque ela é uma estrutura concentrada no imposto de renda, riqueza e patrimônio, e não no consumo. Então, o governo tem dois momentos. Ele tem um momento agora, que foi de reconstruir os ministérios, de retomar os programas que são importantes, que eu citei aqui, outros que eu não citei, e terá um momento de fazer esse acordo do possível, que é essa âncora fiscal que puseram esse nome... Arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. Quando eu li, eu lembrei, porque tem nobres que não pegam, tomara que não pegue e todo mundo esqueça. Mas se pegou, a imprensa fica falando da Arcabouço o tempo inteiro. Mas tudo bem, isso é secundário. Agora, tem um segundo momento, que é da reforma tributária, porque é o seguinte, se nós queremos que o Brasil cresça, nós temos que fazer uma reforma tributária. Não a reforma tributária que é necessária do IVA. A reforma tributária do imposto de renda, de lucros de dividendo, de heranças e doações, O IVA é o imposto de valor agregado, que traz uma simplificação, uma junção de vários impostos. O que o ministro está falando é de taxar mais a rede e menos o consumo. O trabalhador e o rico vão comprar uma cerveja, pagam um pacote de arroz, pagam a mesma carga tributária. Agora, na renda, os mais ricos acabam pagando proporcionalmente menos do que os mais pobres. Não, e o imposto de renda no Brasil é ridículo. Acima de R$ 6 mil, vamos supor, todos pagam menos a lei. Isso no mundo, as pessoas não acreditam que nós temos... Sim. Porque então eu ganho R$ 600 mil, pago a mesma alíquota de quem ganha R$ 6 mil e eu ganho R$ 2 mil. Agora o Lula, aliás, uma das medidas dele foi essa questão de atualizar a tabela do imposto de renda. Aí eu pago imposto de renda ganhando R$ 2 mil, R$ 500, R$ 3 mil. Isso não é renda, todo mundo tem dívida, a família que tem R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil, hoje em dia tem dívida. Agora, tem um segundo momento que é, que eu penso em 12 anos, em 3 governos, como eu vejo, minha opinião pessoal, que precisa de um projeto de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque o Brasil tem que fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Nós estamos vendo a crise da educação. Segundo, o Brasil... O que o senhor está dizendo é que 4 anos é pouco para esse projeto de desenvolvimento nacional. O projeto que não é do PT, eu estou falando do projeto de desenvolvimento nacional. Até o golpe contra a Dilma, o PT teve 13 anos de poder seguido. Dois mandatos do Lula e um e meio da Dilma. O senhor acha que tem que ter uma nova rodada aí, de pelo menos uns três mandatos sem golpe. Na verdade, os 20 anos que eu falei vão ser completados agora pelo Lula. Eu não estou dizendo isso com patriotismo de partido, não. Não estou pensando num governo do PT. Estou pensando num governo, como foi o segundo turno, de uma frente que pensa o país e tem um projeto para o país. Porque são reformas estruturais e são políticas de longo prazo que o Brasil precisa. Por exemplo, o mundo está tendo uma mudança geopolítica e uma mudança... Porque eu vejo que o capitalismo está num impasse. O que o capitalismo... Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 9 milhões de mortos. Tivemos o crack, a devastação para a classe trabalhadora no mundo todo. E tivemos a Segunda Guerra Mundial de 100 milhões de mortos. A Europa foi destruída, o norte da África, grande parte da Ásia, a Indochina, a Coreia, o Japão, a China, a parte da Índia. O capitalismo se reformou com o Bretton Woods, né? De plano Marshall... Fez o FMI, acabou na Organização do Comércio Mundial, fez Basileia e fez a ONU, certo? O capitalismo está vivendo um impasse. Por isso, e tem uma guerra entre a extrema-direita e a direita nos países capitalistas. A disputa em muitos países hoje, como nos Estados Unidos, é entre a direita e a extrema-direita. Por quê? Como foi destruído o Estado de Bem-Estar Social e parte das classes trabalhadoras foram desconstituídas e das indústrias, como nos Estados Unidos, surgiu a extrema-direita, como nos anos 20 e 30 surgiu o fascismo. O Brasil viveu isso com o Bolsonaro. Por isso que grande parte da centro-direita e da direita democrática brasileira se alinhou com o Lula. Porque nós tínhamos que virar a página do bolsonarismo. É preciso continuar aliado a essa centro-direita democrática. O capitalismo agora vai se autorreformar ou não? Não está nesse caminho. Apesar que se nós olharmos... Aliás, o nosso emérito, de todos nós, o professor Bressi Pereira, deu uma entrevista que ele fala que o Biden está fazendo política desenvolvimentista. Não é o avanço chinês que está pressionando os Estados Unidos a fazer essa mudança? Se nós olharmos o mundo hoje, nós temos a Turquia, não é só a China, a Índia e a Rússia. Nós temos a Turquia, temos o Irã e vem aí a Indonésia. E o Brasil está colocado no mesmo nível. O problema é que nós não assumimos como a Turquia, o Irã, a Rússia, a China, a Índia sumiram, ainda que o Lula volte a assumir. Basta ver as iniciativas que o nosso ex-ministro Celso Amorim esteve agora em Paris e Moscou. Quer dizer, o Brasil volta a assumir. Então, o que eu vejo é que o Brasil precisa assumir o seu lugar. Mas, para isso, é preciso aqui dentro do Brasil que nós façamos, como se dizia antes, o dever de casa, que é retomar um projeto de assinamento nacional. Por exemplo... O senhor interrompeu o senhor. O Randolph pegou na última entrevista e falou assim, o Lula tem que ser candidato de novo em 2026, porque, para derrotar o fascismo, você não derrota em quatro anos. A Gleice, numa entrevista aqui, falou que o Lula tem que ser candidato para completar um projeto. O próprio Lula, na entrevista que deu de estreia do programa, falou que, se ele tiver saúde, se for necessário, ele seria candidato. Porque ele entende, e eu acho que ele está certo, que ele era o único candidato com chance de derrotar o Bolsonaro. O senhor está falando agora, agregando essa coisa do projeto de desenvolvimento, e que passa pelo combate ao fascismo, pelo combate à extrema direita, também no mundo. O senhor acha que o Lula tem que ser candidato em 2026? É ele que é capaz de liderar essa frente ampla? Ou o senhor vê outros atores políticos podendo exercer esse papel? Eu acredito que o Lula, hoje, até porque ele é o presidente da República, ele é quem tem condições de liderar. Porque, para derrotar o fascismo, nós temos que ter e implantar um projeto de desenvolvimento nacional. Porque o Brasil é o quinto país em território, era o sexto, agora é o sétimo em população, e é uma das dez maiores economias. Ele é autossuficiente. Poucos países são em alimentos, em energia limpa e tecnologicamente, porque o Brasil é uma potência tecnológica. Agora, se nós não reindustrializarmos o Brasil e não fizermos uma reforma tributária, não mudarmos a estrutura financeira bancária do país, não desconcentrarmos a renda, porque hoje nós vivemos uma crise de subconsumo, não é só no Brasil, não na Europa também, concentrou de tal maneira a renda que, apesar que o Brasil tem um mercado de 200 milhões de cidadãos e cidadãs, e ao lado, a América do Sul, mais de 200. Por isso que a política... Importante a integração latino-americana. O político que tem um ex-bank, um banco de exportação, e voltar a exportar serviços, capitais e tecnologia, é tão importante. O Brasil tem todas as condições, porque tem indústria de base, de ter um projeto de base, porque tem países que não têm condições. O Brasil tem. Então, veja bem. Aí é o Lula que lidera e aí ele tem que ser candidato em 2026, o Aston? Acredito que sim. Eu não vejo outro nome hoje, outra liderança que possa ser candidato. Isso não quer dizer que a gente não apoiará um outro nome se chegar a uma circunstância assim, porque senão fica muito difícil falar em aliança. Só pode ser o Lula, só pode ser o Lula, claro. Mas aliança é tudo. Porque você vê, nós estamos importando 80% de fertilizante, nós importamos 85% dos IFAs, que são as matérias, os insumos base para a indústria farmacêutica. Se tem uma guerra entre a Índia e o Paquistão, o Brasil não tem indústria farmacêutica. Nós temos um déficit de 50 bilhões de dólares na indústria química. E a química está... Vem uma revolução energética e ambiental. Quer dizer, o Brasil tem tudo para se reindustrializar. Ora, quem financia isso? Esse é o problema. Se nós desconstituímos com eles, desconstituímos os bancos públicos, se os bancos públicos não podem ser capitalizados, se privatiza a Eletrobras, se a renda do petróleo... Porque um país... E o Banco Central manda recado para o BNDES assim, não faça gasto para estatal. Essa parte do Banco Central nós vamos falar. Mas pensa bem, como é que um país se industrializa, avança? O Brasil pegou a riqueza do café e se industrializou. O Brasil tem a riqueza dos minérios, a riqueza do petróleo, a riqueza da agricultura, do agronegócio. E tem a riqueza do país, que é o sistema tributário. As exportações não podem ser taxadas. Os minerais, no meu entendimento, a riqueza mineral é pouco taxada e também do agronegócio. E a do petróleo, que tinha uma renda que ficaria no fundo soberano, desconstituíram. Então fica a estrutura tributária. A estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir e ela é irracional? Como é que o país vai crescer? Por isso que agora tem esse dilema. Como é que o Fernando Haddad, falando em nome do presidente, busca 150 bilhões de reais? Se não pode aumentar a carga tributária. Vai combater a sonegação, vão buscar receita extraordinária, mas o país não pode viver disso. A renda do petróleo e uma estrutura tributária que dê condições para o país investir e que reduza os impostos, não taxa de exportação, reduza do consumo e faça o 1% dos brasileiros que têm um terço da renda nacional e os 10% que têm a metade, pagar imposto. Pagar mais imposto. Você precisa pagar mais imposto. Então, há políticas que são conjunturais, apesar de importantes, e há questões estruturais. Tudo que o Lula fez até agora, apesar da importância, são conjunturais. Mesmo a âncora fiscal, o arcabouço fiscal, ele é conjuntural, porque tem um segundo momento que nós vamos ter que enfrentar essas questões maiores. Você está vendo ele trabalhar no estrutural? O Haddad fala da reforma tributária, mas esse plano nacional de desenvolvimento. Ele fez uma reunião ministerial essa semana em que ele cobrava dos ministros investimento em infraestrutura, por exemplo. Ele está fazendo? Ou está muito no conjuntural? O governo está fazendo, porque o BNDES está se reorganizando, o Mercadante, são 100 dias, ele tem uma equipe excelente, mas o BNDES já começou a desenhar algumas políticas para infraestrutura, para transição ambiental, para ciências e tecnologia. As eólicas no Nordeste. Tudo isso é muito importante. E tem um fator, uma das formas que o Brasil sempre cresceu foi com o capital externo. A China pode ser uma alternativa de investimentos na infraestrutura brasileira e em ciências e tecnologia. E mesmo em ônibus e automóvel elétrico, em indústria de manufaturados. A BID, que é a chinesa, fabricante de automóveis elétricos, assumiu a planta da Ford na Bahia. E o Lula vai. Na semana passada, a gente gravou a entrevista com o Randolph, antes da viagem para a China. A entrevista foi para o ar, a gente comentou a viagem à China. O Lula ainda vai embarcado, vamos falar da viagem à China. Uma das coisas importantes é essa da fábrica na Bahia. A Marco Polo, que tem uma... Eu não sei se a Marco Polo, eu posso estar enganado, depois me corrijam, ou outra empresa, já tem na China uma fábrica elétrica. Quer dizer, o Brasil tem capacidade. Se tem um país que pode fazer em 10 anos, 100 anos, é o Brasil, assim, de ciência, tecnologia e educação. Porque o problema da educação é muito grave. Veja bem, a juventude hoje tem um milhão de empregos que não tem quem ocupe, porque não tem formação técnico e profissional, tecnológica. Então, a prioridade... Eu diria que a educação é a primeira, 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 segunda e terceira prioridade. A ciência e tecnologia. O governo tem que focar isso. Porque vai haver uma mudança ambiental na agricultura brasileira. Porque o mundo demanda. Então, vai haver um salto. Já há, porque as grandes empresas já estão... Ninguém pode não economizar água e ninguém pode continuar usando o solo como está usando, com o agrotóxico, porque isso não tem futuro. Então, e está havendo uma transição também energética no Brasil. Até porque o Brasil é o país que tem mais condições de fazer dessa energia. Pela nossa capacidade de energia solar, eólica, biomassa e... E agora, felizmente, com todos os reservatórios com 80%, hidroelétrica, né? E o Brasil tem ainda a possibilidade de desenvolver hidrogênio e outras soluções. Então, nesse sentido, eu vejo com muito otimismo o Brasil, muito otimismo. Agora, o que falta? Falta mexer na estrutura, né, ministro? Se nós observarmos no noticiário, não tem industriais dando entrevista. Hoje, o Brasil está financeiro. Por isso que o Haddad se autoimpõe em uma disciplina de fazer uma proposta que nós não faríamos se não fosse o poder do capital financeiro e do rentismo. Porque, vamos falar francamente, é disso que se trata. É um compromisso. O problema... Posso entrar já nesse assunto? Claro, vamos entrar. Não quero ser... A questão dos juros, o que eu estou falando? Eu quero, porque é o seguinte, o Datafolha mostrou, na semana passada, 80% dos entrevistados acreditam que o Lula fez bem ao criticar a taxa básica de juros da Selic, que está em 13,75% a ano, é uma referência para as demais taxas da economia. No entanto, esses analistas de mercado, e analistas da imprensa também, e analistas de mercado, assim, trabalhando no sistema financeiro, né? Eles dizem que é um erro o Lula criticar o Banco Central, porque dificulta para o Banco Central reduzir a taxa de juros. Como é que o senhor avalia essa diferença de percepção entre os entrevistados, que deram apoio para o Lula, 80%, e esse lobby da imprensa e do mercado financeiro? Eu já fiz uma declaração pública. Eu considero quase um crime de responsabilidade o comportamento do Roberto Campos Neto. Presidente do Banco Central. Por quê? Porque ele quer governar, eu já falei isso. Ele quer fazer política fiscal. Primeiro, ele quis fazer política fiscal, que na prática ele está fazendo. Porque o governo, através do ministro da Economia, fez uma proposta, porque não há nenhum sentido, não há como justificar 7, 8% do juros real. O juros é negativo no mundo hoje. Nenhum país paga praticamente serviço da dívida pública. A Itália, se fosse pagar serviço da pública, o Japão, na Alemanha, o juros é negativo. Se você, tanto para a dívida pública, como se você for importar uma fábrica da Alemanha, por exemplo, de cerveja, que tem uma lá em Uberaba, que a Itaipava importou. A garantia é a fábrica, você começa a pagar quando começa a produzir, e o juros é negativo. Como é que nós podemos industrializar o Brasil assim? Não há nenhum sentido para manter essa taxa de juros, até porque a inflação vai ser 5,5%. Então, se a taxa de juros fosse 9%, que é bastante, comparado com, e diminui muito. Então, agora ele mandou um recado para o BNDES na nota. Não, porque assim, o Banco Central é técnico, toma decisões técnicas. Aí a ata do Copom fala, tem que fazer política fiscal, o BNDES tem que fazer aquilo. Ele está interferindo nas políticas públicas dos outros órgãos do Estado. Exatamente. O Lula tem toda razão, como a nossa presidente Iglesias também fez várias críticas. E tem que buscar uma solução para isso, porque o presidente do Banco Central falar que vai manter os juros de 13,75 até dezembro é fazer os juros a longo prazo subir imediatamente. Segundo, eu não sei se ele disse em off ou se ele declarou que a solução seria um juros de 26,5%. Vamos lembrar que o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central no governo... É que ele disse que para cumprir a meta, eles não estão cumprindo a meta. Se fosse para cumprir a meta, tinha que ser muito mais, tinha que ser 26,5%. Ele disse para falar assim, não, é porque não está, é 13,75 não está, é a justificativa que ele apresenta. Eu vou dar um exemplo, qual é a consequência disso. Sabe por que nós temos essa dívida pública? Porque os 27,5% que o Gustavo Franco pagou, três anos, dobrou a dívida pública brasileira, que era de 30 para 60. Isso no primeiro mandato do Fernando Henrique, para consolidar o plano real. Âncora cambial, na base de juros atraindo capital. É esse câmbio fixo, que se tem algo assim, que é inacreditável, porque às vezes as pessoas falam, não é inacreditável que nós vamos fazer tal coisa, o mercado fala, os porta-vozes, mas se tem algo que ninguém reclamou, que eles apoiaram, foi câmbio fixo. É quase assim, de morrer de rir, que se não fosse uma tragédia. O mercado financeiro apoiou todas as barbaridades do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Eu sei disso. A avaliação que o senhor faz nesse acabamento fiscal, qual é que é? É um plano para agradar o mercado financeiro? Não, é necessário. É necessário? É necessário, porque retirar, não fomos nós que retiramos, caiu no ridículo o teto de gasto, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, é uma coisa, não tem teto de gasto nenhum. Porque nós gastamos quase um trilhão na pandemia, explodiu a dívida pública, o Brasil acabou, tem algo aí que é uma mistificação. Isso não significa que o governo não tenha que ter uma política para evitar que volte a inflação, para evitar a explosão da dívida pública. Mas a dívida pública no Brasil não vai explodir se o juro baixar para 8%, 9%. Até porque não há nenhum indício que o governo, certo? Agora, vai fazer algo que faça isso. Agora, veja bem, eles não querem que os bancos públicos exerçam seu papel. Só o Banco do Brasil, porque aí tem a safra agrícola. Por isso que foi importante falar que ia fazer um plano safra para a indústria. Foi bom esse nome, porque se existe um plano safra para a agricultura, por que não pode existir um plano para a indústria? Outra coisa, isso de dizer que não pode ter crédito subsidiado, que não pode dar subsídio, que não pode ter política industrial. Os Estados Unidos estão fazendo tudo isso. A França acabou de estatizar o setor elétrico. A Grã-Bretanha pôs o imposto, a pretexto do imposto de carbono, fechou o mercado de aço. Olha a situação da Grã-Bretanha. A Alemanha fez um déficit agora de 2 trilhões e tanto. Então, quer dizer, o Brasil, em vez de... Eu vou dar um exemplo prático. Nós não investimos 500 bilhões, não gastamos no começo de 2021. E vamos pagar de juros 500 bilhões a mais, porque subimos juros para 3,75. Então, é uma coisa completamente irracional. Eu preferia que nós tivéssemos investido 500 bilhões, ou gasto no social 250, ou capitalizado os bancos públicos. Por que não querem deixar capital nos bancos públicos? Porque concorre com os bancos privados, que são três. Três. Qual o país do mundo que tem três bancos? Lógico, agora tem as fintechs, tem uma série de bancos, mas é 5%, 10% do crédito do país. Então, acho que há um problema. Por isso que eu quero dizer, há um problema estrutural e há a necessidade do governo enfrentar os problemas que o país está enfrentando, do momento. Agora, como é que resolve isso com o Banco Central? Porque tem uma autonomia votada no Congresso e não tem correlação de força política lá dentro para alterar essa autonomia. Eu tenho uma expectativa. Que é qual? Que a situação internacional vai resolver. Porque eu acho que o mundo... Quer dizer, o Brasil vai ficar para trás do mundo. Porque todos os países do mundo estão fazendo política industrial, estão fazendo política de desenvolvimento. Todos os países do mundo estão... Agora, os bancos quebraram. Quem que resolveu? Da Suíça foi o Estado. E mandou comprar o maior, comprar o segundo. E de uma maneira que vai dar, tem consequências, porque parece que foi uma maneira ilegal. Nos Estados Unidos... Dois bancos de nicho. O Estado foi lá. E nós, no Brasil, continuamos falando que o Estado não vai enfrentar a situação... Porque nós vamos deixar essa situação do crédito, por exemplo. Porque ele já devia ter liberado o compulsório dos bancos. Ele já devia estar tomando medidas com relação ao crédito. Porque está havendo um problema no varejo. Nós vamos deixar o país com esses juros, certo? Nós vamos deixar o país sem os bancos públicos exercerem um papel... O Campos Neto tem mandato. Não tem o que fazer pelos próximos dois anos. Fazer o que nós estamos fazendo. Eu acredito que... Veja bem. A sociedade brasileira, o país, o nosso povo, o cidadão, as cidadãs, eles precisam de informação. Quem é o principal comunicador do país? O presidente da República. Aliás, o Bolsonaro mostrou isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou isso. E os partidos políticos. Então, os nossos partidos, as nossas lideranças e o próprio presidente da República têm que dialogar com a sociedade, com o país, mostrando os problemas que o país está enfrentando e mostrando os caminhos. É preciso fazer uma mobilização nacional, um debate nacional sobre o futuro do Brasil. Nós não podemos continuar achando que, fazendo essa política tradicional, ortodoxa, econômica, o Brasil vai para algum lugar. E veja bem que o Brasil, apesar de tudo, de 80 até agora, cresceu, se não me engano, 2,4% ao ano. Na média. Na média. O Brasil é um país que tem condições de crescer 4, 5%. Veja bem, um país que precisa construir 40 milhões de casas, que tem a metade do saneamento básico para fazer, que tem que dar de comer para 20 milhões de pessoas, que dá um padrão de vida para 70 milhões e reformar toda a sua estrutura, substituir a importação de fertilizante da indústria química, pode exportar capital civil e tecnologia, por que que ele não cresce? É um problema político, não é um problema técnico. E não é que ele não tem, porque tem país que você olha e fala isso aí, não tem como crescer. Não tem como fazer. Outra coisa, nós somos um dos países mais ricos do mundo em matéria de recursos minerais, naturais, em água, 40 milhões de terras degradadas que pode recuperar. O Brasil é um país que dá o luxo de ter 200 milhões de hectares para criar gado. Qual o país do mundo que faz isso? Então, é o problema da concentração de renda, é um problema político, porque as elites do país, a minoria do país, não quer, porque a Europa fez isso no século XIX, quando a Europa viu as rebelisões camponesas, o movimento operário surgindo, as guerras, a Europa falou, vamos fazer reforma política agrária e tributária, e fez. Nós estamos no século XXI e a elite brasileira se recusa, aliás, dos Estados Unidos também, Los Angeles agora fez o imposto de 4% sobre vendas. Os ricos estão vendendo as casas para não pagar, a casa é de 30 milhões, e fez esse imposto para acabar com sem tetos, porque os Estados Unidos tem uma degradação social nos Estados Unidos. 40 milhões de americanos, eu vi um dado, morando entre eles, sem tetos, pobreza, né? Então, o governo tomou uma medida, como o Biden tem tomado. Aliás, as medidas que o Biden tomou para a renda social dos Estados Unidos, para dar subsídio, para a saúde, para a creche, para a educação, porque ele perdoou todas as... Ele sabe que se ele não recompor uma base social e não recompor uma base da classe trabalhadora, o Trump vai vencer a eleição. Ministro, pedi licença um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco com José Dirceu. Olá, a Notícia está de volta com José Dirceu. Ministro, eu estava falando há pouco que o Biden está fazendo, tomando algumas medidas estruturais, né? E o risco do Trump voltar em 2024. Aí eu interrompi por causa do intervalo. O senhor acha que se o Trump for candidato, o Biden será candidato e quem vence essa parada? Eu acredito que a tendência é o Biden vencer. O Trump, primeiro, vai ter que ser candidato, porque ele tem agora um opositor que é o governador da Flórida. O Juan de Sánchez. Que é um governador que tem condições de ser candidato. Mas os Estados Unidos é o império. O império é o dólar, a informação e as armas, o poder militar. Agora, o mundo não é mais o mundo da Pax Americana, porque a China ultrapassou, na verdade, todo o movimento da Europa, infelizmente a Europa dos Estados Unidos contra a China. Veja bem, a Europa e os Estados Unidos vão abandonar um mercado de 600 milhões para quem? Para a Coreia, para o Japão, para a Rússia, para a China, para a Índia, para o Brasil, porque alguém vai exportar. A Europa vai abandonar a China? A Europa vai sobreviver contra a imigração, sendo que a população não cresce? Com a Grã-Bretanha saindo, com a extrema-direita ganhando eleições? Vamos lembrar que o mundo ocidental que se fala é 20% da população mundial. Porque o mundo do futuro é a China, é a Ásia, é a África. Então, a política externa brasileira está olhando para isso. Isso não significa você romper com a Europa, até porque é uma parceira nossa, ou romper com os Estados Unidos agora. Nós temos que olhar o interesse nacional, o interesse do Brasil. O interesse do Brasil não é se alinhar com os Estados Unidos e com a Europa. O interesse do Brasil, porque a tradição nossa é de política externa e independente. Vamos lembrar que o próprio Médici e depois o Geisel, o Geisel fez uma política, rompeu relações militares com os Estados Unidos, fez o acordo nuclear, reconheceu a Angola. Acordo nuclear com a Alemanha. Fez o acordo nuclear com a Alemanha. E nós tivemos o Jânico, a política, tudo. E o próprio Juscelino, quando lançou a operação pan-americana, que já era para contrapor, que depois surgiu a aliança para o progresso. Então, toda a tradição brasileira é olhar o interesse e olhar a América do Sul, que é o nosso espaço cultural e geopolítico. Então, nesse sentido, é muito importante a política externa, porque ela é também política de desenvolvimento nacional, porque o Brasil pode ser um grande exportador. Como é do agronegócio, estava sendo de serviço de tecnologia, não fosse a Lava Jato, porque agora todo mundo está se dando conta das consequências gravíssimas que foi para o Brasil nos termos de desenvolvimento do país. Queria falar um pouquinho da Lava Jato com o senhor. O senhor tem uma situação processual ainda a resolver com a Lava Jato, mas está acontecendo o que aconteceu com o Lula. Uma reversão das condenações e hoje está muito claro o aspecto político da operação. Quando o senhor olha hoje para o que foi a Lava Jato, como é que ela vai entrar para a história brasileira? Primeiro, que a corrupção é um problema grave, porque mesmo com o Ministério Público que nós fortalecemos, com a Polícia Federal que nós fortalecemos, com a autonomia que nós demos para os órgãos, com a CGU, todo o papel se revelou que havia uma corrupção. O problema da Lava Jato é que ela se transformou em um processo de exceção sumária e política. E o processo do Lula é um exemplo. O objetivo era inviabilizar a candidatura do Lula e praticamente aniquilar o PT, excluir o PT. Porque quando aconteceu o Mensalão, que de certa maneira é um ensaio, não é pouca coisa que aconteceu, porque o núcleo do partido, do PT, o núcleo do governo, o núcleo do parlamento foi retirado de cena com o Mensalão. E eu fui condenado, fui absolvido de picolato, nem me acusaram, fui absolvido de formação de corrupção sem provas. E os juízes têm que conhecer, inventaram o domínio de fato. E fiquei como chefe do Mensalão, que aliás nem existiu. E ainda inventaram a tal de Bizanetti, que tinha dinheiro público, que hoje está tudo provado que todos os recursos foram destinados e pagos. Ali foi um ensaio da Lava Jato, né? Exatamente. E a Lava Jato virou um instrumento de consequências trágicas, político, como ficou provado. Aliás, o destino dos seus principais atores prova isso. Agora, de qualquer maneira, a revisão está sendo feita jurídica e vai ser feita histórica também da Lava Jato. Eu, particularmente, nesses últimos 17 anos, eu vivi praticamente sobre o Mensalão e de 72 meses, de 15 de novembro de 2013, 8 de novembro de 2019, quando o Supremo... E eu ganhei dois habeas corpus. Minhas prisões eram tão ilegais que eu ganhei dois habeas corpus no Supremo. Inclusive, eles fizeram um processo só para me prender. Eu fui preso em 13, em 15, em 18 e em 19. É uma coisa... E colocaram o senhor fora da política como colocaram o Lula. Não e mais. Eles criaram uma sistemática para condenar que você não progredia, não prescrevia e não podia ser indultado. Então, você fazia delação. Era para obrigar as pessoas a fazerem delação. 30% dos réus acabaram na delação. Eu sou um dos... Os raros que não fizeram. O Antônio Palocci fez delação. Fizeram mais. Denunciaram a minha filha, que era menor, e a mãe já tinha morrido. Depois, é verdade que a sessão do TRF não aceitou. O meu irmão foi preso, condenado e cumpriu pena. Ou seja, eles criam uma situação familiar. Como disse um dia o ministro Gilmar Mendes, eu acho que o próprio Celso Chimeira, era uma tortura psicológica. O que eu fui submetido? Eu fui condenado num processo assim. O Moro, o juiz... Como é que o senhor aguentou esses 17? Como é que o senhor agüenta? Como eu disse uma vez, não que eu não tenha chorado, que eu não tenha tido pânico, que eu não tenha... Porque eu fiquei quase... De 72 meses, 52 meses. Ou eu estava preso na maior parte do tempo, no regime fechado, ou eu fiquei no sistema aberto, ou eu estava de torneio zeleiro. Então, você imagina. Cinco anos. De cinco anos, você praticamente não teve vida. Eu fui condenado num processo, que quando eu sentei para depois, eu perguntei, doutor Moro, o senhor quer me explicar o que eu estou fazendo aqui? Tanto era verdade que ele absolveu a empresa, ganhou licitação, absolveu o consultor, legalizou os sete milhões e me condenou. Só esse anúncio já mostra que era um processo político. Numa das denúncias que eles fizeram condenado... Todos os outros envolvidos, absolvidos, mas o senhor condenado. Agora foi absolvido já, numa parte, e se chegar no Supremo, vou ser absolvido nesse processo. Quando a primeira vez... Eles me prenderam 21 meses sem julgamento na segunda instância, que era totalmente ilegal. Quando o ministro Gilmar... Quando foi votar meu habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes fez a seguinte declaração. Os senhores estão vendo essa denúncia que chegou hoje aqui? Tem nome. É contra o José de Assíduo Oliveira e Silva, que nós estamos julgando o habeas corpus. Foi feita no joelho para nos chantagear, para nos pressionar, para jogar o pneu público contra nós. Era uma denúncia completamente... Inclusive, era uma denúncia vazia. Mas fizeram. Então, isso não quer dizer que não houve corrupção, que não há problemas graves no Brasil de corrupção, certo? E eu, inclusive, disse para o Moro, o senhor quer me condenar? O senhor me condena pelos erros que eu cometi agora. por corrupção, por Petrobras. Eu nunca tive relação nenhuma com o Petrobras. Porque, no final, é tão absurdo tudo, que falaram que eu nunca dei consultoria. Cruzaram tudo e eu tenho que pagar imposto como se fosse recebimento de pessoa física. Mas não desconto que eu paguei com pessoa jurídica. Aí, eles cooptaram a Receita Federal, cooptaram o COAF. Isso foi uma... Não que eu não tenha cometido erros, né? Mas eu falei para o Moro, mas eu não cometi erro de corrupção na Petrobras, quer dizer, da Lava Jato, entendeu? Na minha consultoria, né, que eu dei. Porque no meu escritório de focacia, eu sofri uma defácia da Receita, da Lava Jato, e não encontraram nada. Aonde encontraram na consultoria? A partir de um delator. Porque sempre é o delator. Aí, você vai ver a delação, tem que ser anulada. Como está sendo anulada, várias, entendeu? Ô, ministro, quando o senhor olha para a sua carreira política, o senhor lutou contra a ditadura militar, está escrevendo um livro, não sei se o senhor pode contar alguma coisa do que está nesse livro aí, que vem de novidade sobre esse período. Mas quando o senhor olha para essa carreira política do senhor, o senhor foi líder do movimento estudantil, lutou contra a ditadura, presidiu o PT durante muito tempo, foi um dos estrategistas, se não o principal estrategista da chegada do PT ao poder, com aquela moderação ao centro na política e na economia. Eu me lembro daquele encontro em 95 aqui em São Paulo. O que o senhor faria de diferente? Veja bem, nós somos vencedores, a minha geração. Aliás, o Alurício Luiz Ferreira, que é meu amigo, um dia falou isso. Nós somos vencedores, porque nós derrotamos a ditadura. E nós chegamos ao governo, cada um, ele chegou com o PSDB e outros, e nós chegamos com o PT. Eu acho que eu me sinto, aos 77 anos de idade, realizado. Se eu morresse com esse hematoma, apesar de tudo o que aconteceu, eu sou um homem realizado, resolvido, porque o Lula está no governo de novo, nós temos a oportunidade de fazer o Brasil avançar de novo. Eu talvez não fosse ministro da Casa Civil. Talvez eu fosse secretário-geral, que era hoje a articulação política, que eu acredito que é sempre o Lula aqui, certo? Mas eu fui, certo? Porque eu fui candidato a governador em 94. Talvez eu não devia ter sido, porque eu podia ter outro papel, certo? Mas, no geral, certo? Assim, a minha vida olhando, a luta armada, certo? Era uma imposição moral para nós, pegar em armas contra a ditadura, porque ela tinha rasgado a Constituição e ela estava implantando uma ditadura, um terror no país, um Estado policial no país. Mas como nós fizemos, a maneira que nós fizemos, eu não faria de novo, evidente. Então, tem muitas questões que... Eu voltei para o Brasil duas vezes. Estava no exílio, clandestino. Voltei clandestino, podia ter morrido. Mas eu não consegui nunca... Isso eu acho que foi a coisa mais certa que eu fiz. Não que os outros tenham feito errado de não voltar. Eu não quis viver. Por quê? Quando eu saí do Brasil, no sequestro de embaixador americano, trocado e fui para o México e depois para Cuba, no avião, eu pensei comigo assim, um almirante, um general e um brigadeiro me baniram e caçaram minha nacionalidade. Eu vou voltar para o Brasil. Eu não vou aceitar. E voltei. Um ano e meio depois eu estava no Brasil. Então, essa questão nossa, da minha geração, dos sonhos, de um ideal, do Brasil, do sonho nosso socialista, e principalmente esse compromisso que eu tenho com o Brasil, esse sonho que eu tenho de ver o Brasil, um país igualitário, justo, o Brasil ocupando o seu lugar no mundo, eu acho que nos moveu. Que sempre me moveu. Por isso que eu resisti à prisão. Eu não resisti à prisão porque eu sou melhor que nenhum outro. E nem condeno quem fez delação porque eu não sei as circunstâncias. Porque quando ameaça a tua mulher, a tua filha, quando te torturam, você não pode ficar julgando as pessoas. É uma página virada, certo? Simplesmente, né? Na relação conosco, quem fez delação. Mas eu tenho certeza que eu resisti na prisão. E resisti muito também pelo Lula. Porque quando eu saí da prisão, eu falei isso. Que eu, não que eu não tenha tido medo, pânico, pesadelos, agora que eu preferia morrer do que trair, certo? A minha geração, trair meus ideais. E principalmente trair aquilo que foi o que nós lutamos, foi a construção do PT. Que realmente, podem falar o que quisermos. Se eu olhar o mundo, o PT é algo muito importante. Basta ver a situação. Hoje, falta de partido nos países. E como é que a extrema-direita e o fascismo estão se impondo porque não há partidos populares, partidos das classes trabalhadoras, partidos que têm... Não que o PT não tenha cometido erros, nós cometemos muitos erros. Não é isso. mas que nós somos, assim, um patrimônio do Brasil, somos. Ministro, chegamos aqui ao final, já estouramos o tempo, mas eu preciso fazer um pinga-fogo rápido com o senhor. Uma, duas palavras, bem curtinho. Getúlio Vargas. Fundou o Brasil moderno, o Estado brasileiro. Juscelino Kubitschek. Um sonhador, um mineiro que levou o Brasil, industrializou, deu segmento à indústriação do Brasil, apesar de capital estrangeiro, e levou o Brasil para o interior. Ditadura militar de 64. Nunca mais pode voltar. Tancredo Neves. Foi um estadista porque compreendeu o momento que nós estamos vivendo e o papel dele. José Sarney. Garantiu a democracia e a transição num momento muito difícil do Brasil. Além do Mercosul, legalizou as centrais sindicais, os partidos comunistas. teve um papel importante. Fernando Collor de Mello. Passou. Itamar Franco. O mineiro, meu amigo pessoal, nacionalista, bem intencionado, que teve oportunidade de governar, governou Minas Gerais, meu Estado, e depois o Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Cumpriu um papel importante num momento do Brasil, que foi enfrentar o problema da infração, e principalmente porque foi corretíssimo na transição entre o governo dele e o governo do presidente Lula. Dilma Rousseff. Uma mulher corajosa, heróica, injustiçada, que felizmente está sendo resgatada e que governou o país muito bem e depois, num segundo momento, enfrentou uma situação gravíssima, que em grande parte acabou sendo agravada pela questão política, pela tentativa de destituí-la. Michel Temer. Infelizmente, ficou como golpista. Jair Bolsonaro. Um pesadelo que eu espero que nós tenhamos conseguido superar e que não volte mais. Lula. A maior liderança que o Brasil teve, um estadista e depois de Getúlio Vargas, Juscelino, acredito que é a liderança que representa o Brasil, o sonho de um Brasil justo, democrático e soberano. José Dirceu. Uma vez eu disse que eu era um garoto latino-americano da música. O meu que é? É. Eu sou eternamente um mineiro, antes de mais nada, certo? E um sonhador, certo? Eu sou, antes de mais nada, eu sempre dizia, eu sirvo ao Brasil, ao governo do presidente Lula e ao PT. Eu sou um militante político da esquerda. Eu me considero um militante político da esquerda e me considero um revolucionário. Ministro, obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Até uma próxima. Muito boa. Obrigado. É Notícia Volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência e boa noite.